Música Olha a Prefeitura de São José dos Campos abre hoje inscrições para o preenchimento de vagas de estágio para 2013. A Brisa Albuquerque está na cidade, tem informações. Bom dia pra você Brisa. A gente teve um pequeno probleminha com a Brisa Albuquerque, mas ao longo da programação você confere sim informações sobre vagas de estágio em São José dos Campos na Prefeitura. E em Pindamonhangaba também tem vagas de estágio. A Prefeitura vai abrir mais 100 vagas para o ano de 2013. A carga horária é de 4 horas diárias. A bolsa auxílio para os estudantes dos níveis técnico e médio é de 420 reais. Para o ensino superior é de 472 reais. Os resultados serão divulgados no dia 20 de novembro na página da Prefeitura na internet. O endereço é pindamonhangaba.sp.gov.br. E se você está à procura de emprego efetivo também tem oportunidades. Esperando por você entre as cidades da região, confira nossa agenda. Em Guaratinguetá o Balcão de Empregos funciona na Associação Comercial e tem vagas para estagiário, técnico em elétrica e eletrônica e há vagas também para decorador de festa, serralheiro, montador de móveis e promotor de vendas. A SEG funciona na rua Marechal Deodoro da Fonseca, 67, no centro. Em Lorena há oportunidades para atendente de farmácia, auxiliar de laboratório em farmácia, motorista de ônibus rodoviário, pizza e olho e serralheiro. O parte está na rua Comendador Custódio Vieira, 428, centro. No litoral norte, em Ilha Bela, há emprego para ajudante de cozinha, almoxarife, babá, barman e borracheiro. O parte está na rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo, 128, Perequê. E vamos agora voltar para São José dos Campos, a Brisa que traz informações sobre vagas de estágio na Prefeitura, né Brisa? Bom dia. Bom dia Lilian, bom dia a todos que assistem ao Acontece Regional. A bolsa para estágio varia de R$ 297 a R$ 643, dependendo da carga horária e também do nível de estudo desses estudantes. As áreas que lhes oferecem esse estágio são para informática, educação física, direito, entre outros. Eu converso agora com a Daniela Montemor, ela é diretora do Departamento de Gestão de Pessoas aqui da Prefeitura de São José dos Campos. Então quem quiser fazer esse estágio na Prefeitura, como deve se inscrever? Bom dia. Bom dia. Deve se inscrever através do site do CE www.ce.org.br e primeiramente ele faz o seu cadastro no CE, em seguida ele pode se inscrever para o processo seletivo. E esse cadastro é de graça? Sim. E a inscrição processo seletivo se inicia hoje, às 10 horas da manhã e permanece até o dia 8 de novembro, às 16 horas. E como é esse processo seletivo? Tem uma prova? Sim. Ele é composto de duas fases. Primeiramente tem uma prova objetiva e depois da classificação tem as entrevistas individuais. E quem pode se inscrever? Qualquer aluno do ensino médio, do ensino superior, rede privada ou pública, tendo idade mínima de 16 anos. E quando esses estudantes começam a trabalhar? O contrato se inicia a partir de janeiro de 2013 e tem duração até 31 de dezembro de 2013 também. Agora falar um pouquinho de remuneração, dinheiro todo mundo gosta de falar. Quanto é então essa remuneração, essa bolsa? Ela varia de R$ 297 a R$ 643. Os valores mais baixos da bolsa são para o nível médio e o de R$ 643 para o nível superior. E a carga horária varia também? Também. Nós temos carga horária de 4 e de 6 horas. E o período é de manhã? E a tarde. Muito obrigada pela entrevista. É com você, Lilian. Obrigada, Brisa. Bom dia. 7h59, acontece o Jornal. Fica por aqui. Até amanhã, 7h30. Música